Não, 45. Não. 1.000... 1.000... 1.000... 6.000... 1.000... 6.000... 1.000... Estava ali para o quê? 550. É que eu estava a ver essa calcinha muito bem que está a voltar. É que eu estou a voltar. É que eu estou a voltar. É que eu estou a voltar. Eu estou a voltar.